Música Olá pessoal de Oriente e Região, eu sou o Bruno Zico e eu estou aqui com o Zé Roberto Que é mais um grande artista que vai estar com a gente no dia 16 de agosto A partir das 14 horas na Praça Melo Peixoto Zé Roberto, manda uma mensagem aí pro pessoal que vai estar lá com a gente Ô cara, é claro, é isso aí galera Dia 16 de agosto estaremos lá Eu e mais a turma, mais o meu querido amigo Bruno Zico De toda a população oriência, de toda a região Convidado pra comparecer na Praça Melo Peixoto E a mensagem é mais ou menos assim, a música vai falar Tem alguém colher fruto, sem saber o que é contar Tá faltando consciência, tá sombrando paciência Tá faltando alguém lá Feito, tem desgovernado, quem trabalha tá ferrado Nas mãos diz quem só engana Feito mal que não tem cura Estão levando a loucura No Brasil que a gente ama Isso aí O Zé Roberto vai Eu vou E você Dia 16, eu vou 6 eu vou Dia 16 eu vou Por nada Eu vou por tudo Fora de um Dia 16 de agosto Na Praça Melo Peixoto Eu vou Dia 16 eu vou Dia 16 de agosto Eu vou Dia 16 de agosto Eu vou Olá pessoal de origem e região Eu sou o Bruno Zigno E eu tô aqui hoje com a Natália Miranda Oi gente Que é uma grande cantora do sertanejo aqui de Ourinhos e região Ela também vai estar participando do nosso evento do dia 16 de agosto Aqui na Praça Melo Peixoto E agora ela vai cantar pra vocês uma capelinha Então vamos lá Tem gente que está do mesmo lado Que você mais deveria estar do lado de lá Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente enganando a gente Veja nossa vida como está Então, a gente está passando por um período de escuridão no nosso país E está difícil pra todo mundo Mas vamos te unir buscar mudança Pois quem acredita sempre alcança Eu sou a Natália Miranda E vou estar aqui na Praça Melo Peixoto dia 16 É isso aí pessoal, vocês viram A Natália Miranda vai estar aqui Eu vou E você Dia 16 eu vou participar da manifestação que vai haver na Praça Melo Peixoto Sai fora de ontem Essa é a nossa intenção Esse é o nosso desejo Para que aconteça para esse país voltar a crescer Esse gigante pela própria natureza voltar a ser esse gigante que realmente ele é Mesmo os políticos fazendo que ele não seja Puxando ele para trás Mas ele continua sendo grande pela própria natureza E com a mudança possivelmente ele vai voltar a crescer Ser aquilo que realmente ele é Olá pessoal de origem e região Eu sou o Bruno Zílio Eu estou aqui com o pessoal da dupla sertaneja Célio Serginho Falou galera, aqui é o Célio E aqui é o Serginho Eles também vão estar conosco no dia 16 de agosto na Praça Melo Peixoto A partir das 14 horas E agora eles vão soltar uma capela aqui pra vocês A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do PT É isso aí galera Vamos cuidar todos vocês pra estar com a gente É 16 de agosto Célio Serginho vai estar lá com toda a galera Vamos cuidar com todo o povo de Olinhos Toda a região vai estar com a gente lá A partir das 14 horas, valeu É isso aí pessoal Vocês viram Célio e Serginho vão Eu vou E você Tchau 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 Tchau